O cara ta aqui o peixe Ta aqui o peixe Ta aqui, ta aqui, ta aqui Peixe bom Olha galera, peixe bom hein, olha isso E ai família Salve, bom dia pra nós Bom dia pra nós É galera Fazia tempo que vocês não me vinham aqui de caiaque né Só pescando de barco, só pescando de barco Mas hoje A gente veio pra água De caiaque O tempo ta meio Ta meio fechado, meio nublado Mas esses dias ai ta chovendo bastante Então Vamos ver como que Como que os peixes vão estar hoje Né, comportamento, tudo Na entrada ali quando eu entrei Deu pra ver que deu uma baixadinha na represa Coisa de um metro mais ou menos Mais ou menos isso, coisa de um metro Vamos ver se Se vai influenciar Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha na pressão Pra ver como que ta a pressão atmosférica É, acabei de entrar E hoje eu vou bater nos pontinhos Diferentes Né Pra tarde eu vou pros mesmos pontos Que eu costumo ta pescando Mas hoje Agora cedo eu vou dar Uma passada nos dois, três pontos Que eu já não vou faz muito tempo Só pra dar uma 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 verificada mesmo, né Ver se ta dando ação Se ta tendo É, ação de peixe e tal Porque é um ponto que faz tempo que eu não bato E é isso família Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele joinha Se quiser compartilhar o vídeo Pode ta compartilhando Se quiser fazer parte lá do nosso grupo TD Kayakfish Do Whatsapp O link do grupo Lá no primeiro comentário Beleza galera Se quiser fazer uma pescaria guiada Aqui na Zéria Paulista É só me chamar nas minhas redes sociais O meu Instagram É o mesmo nome do canal Bora pegar peixe Primeiro do dia galera Primeiro do dia Tá bom Galudo Galudo Calma, calma, calma Calma, calma Se escala, se escala Marinho bonito Marinho bonito Eita foi Eita foi Astea tá ok Amigui peixe bravo peixe bravo galudo 41,5 aí família 41,5 ponto a sua na Liga Cip esse galudo para a vida já vou falar a senha vai galudão obrigado pela briga galera peguei um peixinho a unicação do dia também ali para trás agora estou indo lá para cima lá nos pontos que eu já costumo pescar peguei na superfície foi uma porrada pena que a GoPro não estava ligada pena que a GoPro não estava ligada mas foi uma porrada agora estou indo lá para cima vou tomar um café agora aproveitar para tomar um cafezinho um cafezinho quente meu sonar acabou a bateria está testando as baterias que eu comprei e são baterias novas por incrível que pareça são baterias novas só que elas já vieram com carga aí eu fiz o que? botei lá umas duas horinhas no carregador duas horinhas e meia só para garantir pelo tempo que ela fica parada e tal cara as duas não aguentou três horas as duas não aguentou três horas mas está valendo está valendo chegando em casa eu deixo elas carregando mais tempo do jeito que eu costumo deixar as minhas outras e vou testar antes de vir para a água eu deixo ligado lá em casa é isso família vou tomar um cafezinho agora ali até chegar ali o ponto acho que vai uns 20 minutos de pedalada mais ou menos mais ou menos está ventando um pouco o tempo está meio feio com certeza daqui a pouco eu vou pegar chuva com certeza absoluta mas é isso só pegar peixe que está na água bora pequeno galera pequeno foi até que bonito nosso peixe ele está achando calma 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 galudinho calma galudinho calma 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 ... calma, 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 calma ... sem braveza pô ... eu vou te soltar ... Eu vou te soltar ... ... e braveza , e braveza, e braveza, e braveza ... vai pra vida bravão, vai ... o peixinho veio atacando várias vezes galera, várias batidas tem peixe ali ó se passar será que eu jogo o superfície? ou joga a minha água? cadê minha água? cadê minha água cadê minha água? cadê minha água? Não sai, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, que peixe bom. Foi lá para a galhada. Foi lá para a galhada. Cara, está aqui o peixe. Está aqui o peixe. Está aqui, está aqui, está aqui. Peixe bom. Olha galera, peixe bom, hein? Olha isso. Peixe bom, hein? Olha isso. Caramba. Solta. Eita. Deu no... Eita. Caramba. Aí, olha para a brincadeira, né? Caramba. Caramba. Tirando aqui primeiro. Fica aí. Fica aí. Não aguenta não. Fica brigando aí, bravão. Não aguenta não. Quarenta e seis. Olha aí, galerinha. Quarenta e seis cravado. Vamos soltar esse bichão, que esse deu trabalho. Estava preso na galhada. Esse deu trabalho. Esse deu trabalho. Eita. Calma, filho. Calma. Vou te soltar, mano. Oh, vai. Caramba. É. Oh. Bravo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, o tempo não estava bom, um pouco de vento, deu uma garoada bem fraquinha, mas saíam uns peixinhos, saíam uns peixinhos, o maior, foi 46,5 se eu não me engano, o maior peixe, foi na juva, aí agora pedalando de volta, aí eu vou só passar ali num pontinho que eu quero dar uma batida, ver se eu acho um peixinho pra finalizar, pra finalizar. É isso família, tamo junto, brigadão e até a próxima pescaria.